Música Desde Abel até o tempo de Moisés, não havia nenhum templo para Deus. As pessoas tinham que o adorar ao ar livre mesmo. O próprio Deus disse, o céu é o meu trono e a terra é o cabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Pois somente depois da saída do povo de Israel do Egito, durante a peregrinação do deserto, que Deus falou a Moisés, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Este primeiro santuário era uma tenda móvel e ficou conhecida como tabernáculo. O termo tabernáculo se referia a tenda de culto e também ao átrio ao seu redor. Tudo foi feito e colocado conforme a ordem recebida de Deus, começando de dentro para fora. O lugar santíssimo O lugar santíssimo era separado do lugar santo por um véu, que significava que o acesso à presença do Deus Santo estava bloqueado pelo pecado do homem. Neste lugar, a plenitude da santidade divina se manifestava. Nele estava a Arca da Aliança, e dentro da arca estavam as tábuas que representavam a justiça de Deus. A tampa do propiciatório simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Em cima desta tampa, havia dois linhas de frente, um para o outro, e olhando para dentro da arca. Essa tampa do propiciatório significa a redenção divina. A palavra propiciatório, em hebraico, significa que é aquele que cobre. A ideia é cobrir as transições e, principalmente, afastar a ira de Deus, que haveria de cair. Esta presença de Deus é uma presença redentora. Na antiga aliança, o propiciatório era o lugar da expiação dos pecados, e também proporcionava ao povo paz com Deus. Ela significava para os antigos israelitas o mesmo que a cruz significa para nós cristãos. O lugar santo era o lugar de execução do serviço dos sacerdotes, os filhos de Arão. Havia três objetos neste lugar. O candeeiro de ouro, a mesa dos pães asmos, e o altar de incenso. O pátio ou o átrio era o lugar de encontro de todo o adorador judeu. As cortinas que o envolviam correspondem ao pecador fora da comunhão com Deus por causa do pecado. Esta exclusão era temporária, pois o material que era composta, o lino fino, representa isso. A porta da entrada significa o acesso para com Deus. O altar de bronze representava a expiação pelo pecado, ao passo que a pia de bronze simbolizava a purificação para o serviço do Senhor. No dia em que esta estrutura finalmente ficou pronta e foi erguida num deserto, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O Senhor de fato tinha vindo para habitar entre o seu povo. Este é o significado maior do tabernáculo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Note que o Senhor disse no meio deles e não nele, no tabernáculo. O próprio Senhor declarou, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O tabernáculo, portanto, não seria o local de moradia física de Deus, já que Deus é Espírito e nem o céu dos céus o podem conter. A sua habitação é na glória e Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O tabernáculo, com todos os seus móveis e utensílios, é uma figura do verdadeiro tabernáculo onde Deus quer morar, o corpo humano. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por hoje é só, não perca o próximo vídeo. Até mais!